Eu começo o meu vídeo com o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a noite, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, pessoal, eu vou começar esse testemunho, mas eu vou fazer esse testemunho tentando fazer uma maquiagem, né? Eu não sou boa de fazer maquiagem, mas eu vou começar limpando o rosto e eu já vou começar também a minha história. Eu vim de uma família muito humilde, humilde mesmo, tá, pessoal? Humilde muito, muito, muito mesmo. Minha mãe não tinha nada, meu pai não tinha nada, minha mãe só tinha a força de trabalhar, né? Porque minha mãe sempre foi muito trabalhadeira. Nossa, eu sem maquiagem, eu vejo o quanto eu... Eu percebo o quanto eu pareço com a minha mãe. Lavei o rosto e olha a sujeira que aparece no rosto. Mas vamos lá. Só que eu sempre tive o sonho de ser professora desde muito criança. Eu fui uma criança que eu aprendi a ler muito rápido. Eu quis aprender a ler e aprendi a ler muito rápido. Assim, muito rápido que eu digo que antes de eu entrar no pré, naquela época era jardim, né? Jardim 1 e jardim 2. Hoje é pré 1 e pré 2. Antes de eu entrar no pré 1, eu já sabia ler algumas palavras. Não era todas palavras, tá, gente? Até hoje tem palavras que eu não sei ler. Imagina que eu ia saber quando eu era criança. Brincadeira, pessoal. Mas antes de eu entrar no pré, eu já sabia ler algumas coisas. Algumas palavras pequenas, tipo amor, bolo. Palavras pequenas, coisa pouca. E quando eu cheguei no jardim 1, eu tive dificuldade, na verdade, de me enturmar com aquela turma. Eu sempre fui, eu sempre fui não. Naquela época, né? Hoje quem me conhece hoje em dia sabe que é totalmente o contrário. Mas quando eu tinha o quê? Uns 3, 4 anos, eu era muito tímida, né? Minha infância toda, eu sempre fui muito tímida. Então, assim, ir pra escola pra mim não era fácil. Inclusive, eu não abri a boca pra nada, porque, né? Eu sempre fui tímida, então... Eu não gostava de estar ali. Não gostava de estar na sala de aula. Gostava de estar porque eu estava estudando, mas não gostava de estar na sala de aula, porque tinha outras crianças, tinha a professora, e eu tinha que conviver com outras pessoas. E não, gente, eu sempre estava acostumada, no meu mundinho, a fazer o que eu gostava, a brincar de terra, a pegar manga no quintal, no quintal de casa da minha mãe, que até hoje tem aquele pé de manga lá. Então, eu sempre gostei daquela vida. Vida simples, mas era o que eu gostava, né? Eu não queria sair daquele mundo. Nossa, ter que ir pra... Ter que estudar, ter que ir todo dia pra escolinha, pra mim era... Horrível. Eu não chorava, mas eu ia muito triste. Nunca fui criança de chorar pra não entrar em sala de aula, mas não gostava de estar ali. Naquela... Na minha época, as crianças não choravam, né? Assim, pra não entrar na sala de aula. Na verdade, ia triste, mas não chorava, porque não é como hoje, né? Hoje em dia, eu vejo, eu trabalho com crianças, né? Elas chegam realmente chorando mesmo, né? Chega realmente num maior desespero, chorando. Na minha época, era o que eu queria fazer, né? Mas não poderia fazer. Deus me livre fazer uma coisa daquela. Minha mãe ia me moer no pau. Vamos ser sinceros e falar a verdade. Minha mãe iria me moer no pau. Usar a palavra correta. Então, e eu não gostava. Meu... Minha primeira... Meu primeiro ano na escola, pra mim, não foi uma experiência muito boa. Eu ficava muito triste. Eu era tão tímida, mas tão tímida, que eu não queria falar com ninguém, que eu não tinha amizade com ninguém, né? E eu era tão tímida, mas tão tímida, gente, que eu, com vergonha, que eu não queria abrir a boca, né? Não abri a boca pra nada. Com vergonha de falar pra professora que eu queria ir no banheiro fazer xixi. fiz xixi na roupa. O que foi pior, né? Que aí que aumentou a minha timidez, porque aí foi motivos de começar a caçoarem de mim, né? Porque imagina, fazer xixi na roupa. Hoje em dia é super normal, né? Uma criança fazer xixi na roupa no pré-1 ou no pré-2, ou seja lá em que sala for. Mas naquela época, não. As crianças faziam muito bullying. Então, assim, fui chamada o ano todo de mijona quando eu tava no jardim 1. Então, assim, já não gostava de ir pra escola, né? Já não gostava de frequentar a escola. Imagine você ser chamada o ano todo de mijona por uma coisa que aconteceu apenas um dia só, que eu fiz xixi na roupa. Por ser tímida, eu não tive coragem de falar pra professora que eu queria ir no banheiro e não aguentei. Tentei segurar, tentei segurar, não aguentei. Fiz xixi na roupa. Como eu era muito tímida, a professora simplesmente não achou, assim, ela fez assim, como é que fala? Ao parecer dela, eu não tinha condições de avançar pro jardim 2. Porque eu não tinha... Eu não tinha, assim... Como é que eu vou dizer? Evoluído, não tinha... Não tava apta pra ir ao jardim 2. Conclusão, eu repeti o jardim 1 e fiz o jardim 1 duas vezes. Só que aí, no jard... Quando eu fui pro... Pro jardim 1, pessoal, quer dizer, quando eu tive que repetir o jardim 1, gente, eu esqueci de passar o creme hidratante. Tem que passar o creme hidratante antes de fazer a maquiagem, tá? Já era, esqueci. Só que aí, eu... Quando eu fui pro jardim 1, tive que repetir, pra mim, foi uma coisa... Como é que eu vou dizer pra vocês? Foi bom! Porque aí, eu já não era mais tão tímida. Porque aí, entrou outra turma e eu... Me acostumei com aquela turma, né? E peguei a amizade com aquela turma. Então, pra mim, foi melhor do que... Gente, eu passo... Eu coloco fita porque eu me sujo todinha pra fazer maquiagem. E eu aprendi com fita. Então, vocês me desculpem. Então, pra mim, foi aquela turma que eu gostei e que me identifiquei. A turma um ano mais nova do que eu, né? Mas eu gostei daquela turma. Aí, eu comecei a pegar o gosto ao estudo. Então, do jardim um, eu passei pro jardim dois. Do jardim dois, eu fui pro primeiro ano. Na minha época, primeiro ano, se dizia primeira série, né, pessoal? Eu fui pro primeiro ano e... E no primeiro ano, eu já sabia ler. Eu já sabia ler palavras grandes. Então, assim, as professor... A professora, né? Que era uma professora só. A professora ficava boba comigo porque eu já sabia ler palavras grandes. Eu aprendi a ler muito rápido, como eu disse pra você. eu sempre gostei muito de ler. Escrever, não. Escrever é um martírio. Até hoje, pra mim, é um martírio, gente. Por quê? Porque eu tenho... Eu não tenho a letra bonita. Eu não tenho a letra bonita, não. Linda, como deveria ter. Eu não tenho. Mas, eu aprendi a ler muito rápido. Gente, eu passo base na boca, tá? Não sei se vocês passam. Eu aprendi a ler muito rápido e... Então, as professoras ficavam... A professora ficou muito encantada comigo porque eu era muito inteligente. ela explicava uma coisa e eu... Ela terminava a explicação, ela perguntava pra sala toda e eu era a única que tinha entendido perfeitamente. Não tô dizendo assim a única, tá, gente? Tinha outras pessoas lá que também entendiam, claro. Mas, eu tinha compreendido perfeitamente e sabia passar tudo de novo e sabia explicar tudo de novo certinho como ela tinha falado. Então, assim, eu aprendi a ler muito rápido e na terceira série, na época era a terceira série, né? Eu sempre fui uma das primeiras da classe, uma das primeiras alunas da classe em todas as aulas que eu ia, gente. Eu era destaque, destaque mesmo de ser não a mais inteligente que eu odeio, eu odeio. se tem uma palavra que eu odeio, uma frase, na verdade, que eu odeio, gente, eu odeio essa frase, é dizer a mais inteligente da sala. Eu odeio falar essa frase, eu odeio ouvir essa frase, porque, gente, não existe essa de a mais inteligente da sala, porque se uma pessoa é boa numa coisa, existe outra pessoa que é boa em outra coisa. eu, por exemplo, eu sou muito boa em português, muito, 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 muito mesmo, em conjugar verbo, em adjetivo, essas coisas, eu sou muito boa que eu entendo rápido, eu pego rápido tudo, as coisas, né, de português, que eu gosto muito de ler livros, mas eu sou péssima em matemática, então, assim, na época, terceiro ano, terceira série, quarta série, as professoras falavam, ela é a mais inteligente da sala, gente, eu não aceito isso, eu jamais vou dizer que um aluno meu é o mais inteligente da sala, não existe isso, gente, ele pode ser bom em uma coisa, mas existe outras crianças que é muito melhor em outra coisa, então, assim, as professoras me achavam inteligente, porque eu era muito boa em português, eu lia, eu tinha grande facilidade com leitura, eu tinha grande facilidade para fazer redação, mas eu era péssima em matemática, em matemática, eu conseguia as notas para passar, tipo, eu conseguia dez, né, conseguia dez, mas, assim, só que com muita dificuldade, porque eu era péssima mesmo em matemática, e é como eu disse e repito, essa frase, a mais inteligente da sala, eu não aceito, eu não acho certo nenhuma professora falar com ninguém e o papel não está grudando, sinal que não tem cola o suficiente para grudar, né, gente, então, assim, e foi indo, sabe, fiquei conhecida como a mais inteligente da sala, e isso gerou uma inveja, né, claro, porque, já imaginou, a mais inteligente da sala, com certeza, tinha muitas pessoas que tinham inveja, né, então, assim, do mesmo jeito que eu fui tendo várias amizades, fui criando inimizade por isso, pelo fato, gente do céu, como é difícil pelo celular, pelo fato de, não grudou mesmo o papel, por esse fato das professoras falarem a mais inteligente da sala, então, se criava uma grande inimizade com os outros, né, que os outros não queriam serem, no caso, os menos inteligentes da sala, então, assim, do mesmo jeito que eu fui criando uma forte amizade com alguns, porque alguns queriam sentar perto de mim na hora das provas, né, nos momentos da prova, as pessoas queriam sentar perto de mim, outros me odiavam porque sabia que eu sempre ia ter notas boas, eu sempre ia conseguir notas boas, né, e sempre foi assim, gente, até a sétima série, hoje em dia, se diz sétimo ano, na sétima série, eu tive, tipo, uma crise existencial, crise existencial, eu vou dizer pra vocês o que é, como eu sempre tive o costume de fazer tudo certinho, de ser a menina boazinha, de aceitar tudo que as pessoas falavam, não questionar nada, de ouvir tudo, de fazer tudo conforme, as pessoas mandavam fazer, na sétima série, eu tive crise existencial, então, eu queria fazer tudo o contrário do que era pra ser feito, gente, eu com 13, 14, 15 anos, eu era uma adolescente rebelde, era pra mim ser? Não, não era pra mim ser, meu Deus, a maquiagem quebrou e eu nem percebi, não era pra mim ser uma pessoa, uma garota rebelde, mas, eu era, o porquê, até hoje, eu não consigo entender, até hoje, eu não consigo entender, porque, por causa de escolhas daquela época, hoje em dia, eu ainda passo muita raiva, então, cuidado com as escolhas que você faz, porque um dia, você pode se arrepender e muitas coisas que eu fiz quando eu tinha 13, 14, 15 anos, hoje em dia, eu me arrependo e ainda passo raiva, sinto vergonha de coisas que eu fiz nessa idade, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria, mas, a gente não pode voltar atrás, né, pessoal, agora, continuando, dizendo pra vocês, o que eu tenho que falar, meu sonho era ser professora, só que, nessa época de 17, 17 não, pessoal, 13, 14 anos, época de 7, uma série, 8, uma série, eu comecei a fazer tudo o que eu não fazia antes, se antes eu era uma pessoa que gostava de estudar, começou a ser tudo o contrário, pessoal, eu já não tava mais nem ligando pra escola, tá, tava nem aí pra escola, ia pra escola, não entrava na sala de aula, pulava muro e achava que tava certo, não tinha como minha mãe saber, né, eu pulava muro, cabulava aula, cabulava, matava, não sei qual é a linguagem que usam hoje, mas, na época, matar aula, era matar aula, né, gente, depois eu fiquei um período em São Paulo e lá em São Paulo era cabular aula, em Planalto do Sul era matar aula, aí, nessa época, na idade de 13 pra 14 anos, eu fui passar um período na cidade de Presidente Prudente e o meu sonho sempre foi ser professora, né, eu não tava estudando como deveria, né, como deveria, no caso, era ir pra escola, estudar bonitinho, né, fazer tudo certinho, eu tava fazendo tudo errado, não tava estudando certo, gente, hoje em dia eu me envergonho, porque, porque, assim, tanto tempo, assim, que eu perdi, que eu deveria realmente ter estudado e não estudei, né, me arrependo sim, gente, eu esqueci se essa parte é pra dentro ou pra fora, então, assim, é, em Presidente Prudente, eu lembro que lá, eu fiquei mais ou menos no período de quando eu tinha 14 anos, e eu lembro que era rara às vezes, mas, de vez em quando, eu passava em frente da faculdade chamada Unoeste, quem mora em Presidente Prudente ou quem conhece Presidente Prudente sabe que faculdade eu estou falando, nessa faculdade, na época, na época, gente, hoje em dia não, mas na época, eu com 14 anos, pensa, há uns 16 anos atrás, só estudava pessoas ricas lá, né, eu era totalmente pobre, que sonho o meu de querer estudar na Unoeste, e eu tinha um sonho, eu falava, eu vou estudar nessa faculdade, aí eu lembro que pessoas que estavam perto de mim, na época, falava, ah, que eu falava, né, que eu queria ser professora, e que iria estudar naquela faculdade, eu lembro que na época, as pessoas que ouviam falar, que estavam perto de mim, falavam, bem, você pode ser professora, mas não precisa necessariamente estudar nessa faculdade, e eu sempre rebati o que as pessoas falavam, porque eu acreditava, eu tinha fé que eu ia concluir a minha faculdade naquela universidade, eu queria aquela universidade, eu não queria outra, gente, eu queria aquela, e pra mim só servia se fosse aquela, então, o tempo foi passando, eu não tinha condições, porque lá é uma faculdade particular, mas, nada me tirava da cabeça que um dia eu estudaria ali, certo? muitos chamam de lei da atração, eu chamo de fé, o tempo foi passando, tentei várias vezes fazer o Enem sem sucesso, quando eu conseguia uma boa nota no Enem, eu não ia atrás pra estudar faculdade, porque naquela época, gente, hoje em dia, por mais que a gente reclama de tudo, hoje em dia é muito mais fácil, hoje em dia tem muitas informações sobre tudo, na minha época não tinha muitas informações, por exemplo, assim, eu não sabia que eu podia fazer uma faculdade, eu não sabia da existência do ProUni, e mesmo assim ainda não tinha condições, no caso, de pagar o ônibus pra ir pra faculdade, gente, era tudo muito difícil, quem é de agora, agradeça, porque hoje em dia é tudo mais fácil, hoje em dia a prefeitura ajuda, hoje em dia tem muita ajuda de tudo quanto é lado, pra pagar ônibus, pra moradia, na minha época não, na minha época você tinha que correr atrás do que você queria, e as pessoas podiam ser muito inteligentes, mas mesmo assim, inteligência naquela época não era decisivo pra se fazer uma faculdade de jeito nenhum, não era porque você era inteligente que você ia cursar uma faculdade na época, não, gente, era mais fácil você não ser inteligente e isso, seu pai e sua mãe ter dinheiro e você concluir uma faculdade do que você, do que você ser inteligente e concluir uma faculdade, era cruel aquela época, foi uma época cruel e eu esqueci de passar o lápis. Então, assim, o tempo foi passando, me engravidei a primeira vez, me engravidei, gente, essa frase foi horrível, nossa, o tempo foi passando, eu não tive o meu primeiro filho, não foi fácil, tive o meu segundo filho, foi tudo mais difícil ainda, aí que as coisas piorou, e aí, você tem o primeiro filho, você tem o segundo filho, você está sozinha, e aí, como você vai sonhar, pelo menos sonhar, em fazer uma faculdade, me conta, como? Gente, que lápis, ruim, então, me conta, como você vai, pelo menos, sonhar em fazer uma faculdade, e mesmo assim, eu queria fazer, mas, com o segundo filho, tudo ficou muito mais difícil, aí apareceu a oportunidade, gente, de fazer a faculdade, amém, glória a Deus, aleluia, fiz o Enem, em 2014, fiz o Enem em 2014, meus dois filhos já estavam um pouquinho grandes, fiz o Enem, consegui ter uma nota boa, então, assim, consegui ter uma nota boa, consegui o ProUni, gente, consegui o ProUni 100%, totalmente grátis, e eu podia escolher a faculdade que eu queria fazer, que no caso era pedagogia mesmo, que eu queria ser professora, então, assim, consegui concluir minha faculdade no lugar que eu queria, né, claro. Então, a intenção desse vídeo é dizer pra vocês que eu sou melhor do que ninguém, porque eu consegui concluir a minha faculdade no lugar que eu queria, mesmo as pessoas falando pra mim tentar em outro lugar, né, que é claro, eu não queria, eu queria lá, eu sou melhor do que ninguém, Deus ouviu minhas orações e não ouve de outras pessoas? Não. Gente, que tutorial, hein? Deus ouviu minhas orações e não ouve de outras pessoas? Não, gente, a intenção desse vídeo não é aí, não é pra, eu não tenho a intenção meu pai amado, quanto mais eu tento arrumar o negócio fica pior, gente, gente do céu, eu sou péssima mesmo em maquiagem, ó, como dá pra vocês verem. Começou a arder o negócio aqui, entrou dentro do olho. Então, assim, o que eu quero dizer é que se você tem um sonho, criança, corra atrás dos seus sonhos. Não deixa ninguém diminuir o seu sonho, porque se eu fosse acreditar nas pessoas, muitas pessoas falavam, não, você não vai estudar não no Oeste. Quem é você pra querer estudar nessa universidade? Você pensa que é qualquer um que entra aí? Aí só entra filhinho de papai, aí só entra aí só entra quem eles querem, não é assim. Gente, o negócio entrou dentro do olho. Pode parecer que eu tô chorando, mas não tô não, porque o negócio entrou dentro do olho mesmo. Então, assim, muitos chamam de lei da atração, eu chamo de fé. Eu realmente queria estudar naquela faculdade, e eu realmente consegui. Foi pela fé, gente. Eu não tinha condições de ter uma nota tão boa no Enem, porque já fazia muito tempo que eu não pisava o pé numa sala de aula. Não tive tempo de estudar. Eu tinha dois filhos e eu trabalhava não sei nem fazer maquiagem. Acho que eu tento, eu tenho alergia dessa maquiagem. E eu trabalhava o dia inteiro, pessoal, não tinha tempo pra estudar, não. Não tinha tempo. E pela fé, foi pela fé, eu disse, Senhor, eu quero conseguir uma boa nota, eu quero conseguir o ProUni 100%, porque eu não vou ter condições de pagar uma faculdade. Eu quero conseguir 100% do ProUni, porque eu não vou ter condições de pagar uma faculdade e eu quero ser professora. Então, assim, era o sonho que eu tinha quando eu era criança, eu falava pra Deus antes de dormir, eu falava pra minha mãe, eu vou ser professora. E o mais engraçado de tudo, gente, as professoras falavam pra minha mãe, ela vai ser professora, ou seja, parecia que já tava predestinado, né, tem coisas que parece que já é pra você. tem coisas que não é você que escolhe. Eu costumo dizer que eu não escolhi fazer pedagogia, eu não escolhi fazer pedagogia. A pedagogia me escolheu. Hoje em dia, se eu fosse escolher, porque hoje em dia eu tenho outros pensamentos, né, claro, com 36 anos, que agora eu tenho 36 anos, eu tenho outros pensamentos, meus pensamentos hoje em dia não seria jamais fazer pedagogia, né, não dizendo que me arrependo, não, não me arrependo, não, Deus sabe que não. Mas se fosse pra escolher hoje, eu iria pro lado de fazer direito, psicologia, qualquer coisa, assim, não qualquer coisa, gente, nunca, em momento nenhum, eu falei essa palavra e essa frase, qualquer coisa, mas não, gente, nunca, em momento nenhum, diga, eu quero qualquer coisa, você tem que saber o que você quer, então, assim, falei por falar, jamais, eu não quero qualquer coisa na minha vida, não, eu sempre sou determinada e se às vezes eu escolho algo que não é, que não é uma boa escolha, igual falar agora que eu quero qualquer coisa, não, gente, jamais, eu não quero qualquer coisa, eu não estou achando, achei, pessoal, eu não sou boa em maquiagem, estou fazendo isso só para contar esse testemunho mesmo, de como eu consegui entrar numa faculdade, estudar a faculdade que eu queria, né, de graça e o negócio aqui já não está bom mais não, eu já preciso comprar outra máscara de cilis, fez diferença nenhuma, né, gente, só dá para perceber que fez diferença e olhar bem de perto, então, assim, se você tem um sonho, se você quer estudar alguma coisa, se você tem um sonho de ter sua casa própria, qualquer sonho que você tiver, pessoal, Deus é dono da prata e do ouro, Deus é dono de tudo, ele é Deus, é, jamais que Deus vai, como é que eu vou dizer para você entender, se você pedir a Deus com fé, jamais ele vai dizer não para você, porque ele diria não para as pessoas, se, gente, eu não sei fazer olho gatinho, eu só passo olho gatinho perfeito quando é com a fita, gente, misericórdia, jamais ele vai dizer não, se você pedir com fé, não tem o porquê Deus, sendo tão grande e poderoso, dizer não, ele não quer destruir os nossos sonhos, ele não quer que nos sintamos envergonhados assim, com alguma coisa que pedirmos a ele, ele vai dizer não para nós, por qual motivo, né? Então, se você tem um sonho de ter sua casa própria, de ter seu carro, de ter sua moto, se você tem um sonho de viajar para algum lugar, se você tem um sonho de construir alguma coisa, peça a ele com fé, eu lembro que eu pedi muito, antes de fazer o Enem, que eu queria muito, que era o único jeito, gente, era o único jeito de eu conseguir fazer aquela faculdade totalmente de graça, seria pelo ProUni, eu não iria conseguir de outra forma, né? Meu Deus, como é que vai terminar? Gente, ó, fazer maquiagem no espelho é uma coisa, fazer maquiagem pela câmera do celular, misericórdia. Gente, eu consigo fazer melhor do que isso, tá? Mas é porque o negócio aqui não tá saindo legal, não. Então, se você tem um sonho de fazer uma faculdade, se você tem um sonho de fazer medicina, acredita no seu sonho, não deixa ninguém dizer que você não vai conseguir, porque existe muitas pessoas que é bem capaz de falar não, desiste, você não vai conseguir, desiste, você trabalha muito o dia inteiro, você não vai aguentar. Pessoal, pra vocês terem ideia, eu trabalhava o dia inteiro, chegava na minha casa uma hora da manhã, que eu morava na época no Planalto do Sul, chegava na minha casa uma hora da manhã, no outro dia tinha que acordar cedo pra estar no meu trabalho cedo. Pensa que tinha facilidade porque eu estudava na faculdade, porque eu fazia faculdade, pensa que eu tinha facilidade, que eu podia entrar no meu serviço a hora que eu quisesse, não, tive até que assinar advertência por chegar atrasada às vezes no trabalho, mas eu não desisti e eu consegui terminar a faculdade. então assim, se vocês tem um sonho, meu Deus, de fazer uma faculdade pessoal, não desista não, faça porque é pra você e é por você, ninguém vai fazer nada por você, você pensa que eu vou fazer alguma coisa por você, não, ninguém faz nada por ninguém, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, tem vontade de fazer alguma coisa, faça, não espere ninguém, não espere nada de ninguém, não dependa de ninguém, pior coisa é você ter que depender de alguém, tá? Eu digo isso porque eu já dependi dos outros e é horrível, é horrível você depender de alguém, é horrível quando alguém passa na sua cara, você só tem tal coisa por causa de mim, eu que comprei, eu que te dei, então assim, é, vá atrás dos seus sonhos, faça o que, vou tentar consertar essa, essa sobrancelha, vá atrás dos seus sonhos, faça o que você tiver vontade, não dependa de ninguém, dependa de ninguém não, gente, viva sua vida, dependa só de você, eu consegui estudar lá na ONUEST porque eu sou inteligente, consegui passar numa prova do ENEM em que é tão disputada, em que fazia muito tempo que eu não pisava numa sala de aula porque eu sou inteligente, não, quantas pessoas inteligentes fazem essa prova e não conseguem ter um bom resultado, muitas pessoas, eu consegui por quê? Porque Deus quis que eu conseguisse, porque a vida é assim, gente, tudo é conforme Deus quer, tudo é do jeito que Deus quer, não acontece nada na nossa vida se Deus não permitir, e a fé, eu acredito que a fé move montanhas, hoje em dia eu consigo acreditar nisso, antes eu era muito assim, eu sempre soube da existência de Deus, a existência de Deus eu sempre soube, eu nunca duvidei da existência de Deus, mas eu duvidava do que Deus era capaz de fazer, hoje em dia não, hoje em dia eu sei que se eu tiver fé, se eu tiver fé, depende da capacidade da minha fé, Deus move montanhas, se eu tiver fé, Deus sempre vai me socorrer, eu já vivi o sobrenatural de Deus em várias partes, em vários aspectos da minha vida, que outras pessoas não é capaz de entender, já teve coisas que era para acontecer num prazo, e Deus foi tão grande, Deus foi tão misericordioso comigo, que avançou, tipo assim, o prazo, era uma coisa que só era para acontecer daqui a quatro meses, e aconteceu em dois meses, já tive diagnóstico de doença incurável, fiz um exame, e isso aí, pode ser que eu coloque em um outro testemunho que eu venha contar para vocês, fiz um exame, o que o resultado deu, que eu tinha uma doença incurável, a minha fé foi tão grande, gente, orei, pedi a Deus, depois de três meses, eu refiz o exame, e para a honra e glória do Senhor, o resultado deu, que eu não tinha nada, aí eu perguntei para o médico, doutor, eu fui curada, ele disse, não, você nunca teve nada, agora me diz, gente, como esse Deus consegue ser tão poderoso, como esse Deus consegue ser tão maravilhoso, e tem muitas pessoas que ainda preferem não acreditar, tem muitas pessoas que preferem seguir suas próprias vidas sem ter Deus, pessoal, eu sei que às vezes eu erro, eu não sou perfeita, não existe ninguém perfeito neste mundo, somos seres humanos, o único ser humano que veio em forma humana, que foi perfeito, que foi Jesus, ele é o único que eu acredito, que foi perfeito, que foi Jesus, o resto, somos humanos, somos todos imperfeitos, eu erro, você erra, todo mundo erra, não somos perfeitos, mas assim, eu fico pensando, como tem gente que não acredita nesse Deus tão grande, neste Deus maravilhoso, que não tem como, não tem como eu viver sem ele, às vezes eu saio da minha casa, sem me ajoelhar, sem orar, sem conversar com Deus, porque às vezes a gente não está afim de pôr os joelhos no chão, não porque o joelho está machucado, ou porque o chão está frio, mas porque às vezes a gente só conversar realmente com Deus, gente infelizmente às vezes eu faço isso, às vezes eu saio de casa e não falo nem bom dia Jesus, bom dia Deus, e vou, gente totalmente errado, se todos soubessem o quanto faz diferença, porque faz diferença, você acordar e você conversar com Deus, você ir dormir e conversar com Deus, gente, já muda, não diga em 100% a nossa vida, eu digo em 110% a nossa vida, poxa vida, quantas vezes eu acordei triste e falei Deus, em nome de Jesus eu coloco essa tristeza em suas mãos, tira essa tristeza de dentro de mim, aí eu chego no meu trabalho, começo a conversar com as pessoas e começo a sorrir, porque Deus é maravilhoso, Ele tira, Ele consegue tirar, Deus, Ele é infinitamente amor e bondade, gente, Ele te ama independente do que você fez, independente das pessoas te julgarem, as pessoas me julgam, e o que eu faço? Eu não me importo com o que as pessoas falam sobre mim, jamais, eu jamais vou me importar sobre o que a fulana fala de mim, o que a fulana pensa a meu respeito, isso aí é ela que pensa, isso aí é o problema dela, eu me importo com o que Deus pensa ao meu respeito, eu me importo com o que Deus pensa sobre mim, Deus sabe da minha verdade, eu não me importo com o julgamento das pessoas, jamais, eu me importo com o julgamento de Deus, o que as pessoas falam de mim, eu não estou nem aí, eu vivo pela fé, eu posso estar triste hoje, mas daqui a seis meses, eu vou dar um testemunho feliz, porque eu vivo pela fé, e eu acredito nesse Deus grande, poderoso, maravilhoso, que eu já venci, que eu já ganhei essa batalha, porque eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, mas vocês acham que eu vou ficar chorando, vou ficar reclamando, não, eu vou agradecer a Deus, não pela luta que eu estou passando, jamais vou agradecer a Deus por essa luta que eu estou passando, mas eu vou agradecer a Deus pela vitória, que eu já sei que eu consegui, porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso, e eu sei que eu venci, porque pela honra e glória do Senhor, Deus vai me dar mais essa vitória, e eu vou fazer testemunho aqui neste canal para vocês, eu vou fazer testemunho, gente, não importa o que estiver acontecendo na sua vida, a oração é a chave da vitória, tudo se resolve com a oração, eu entrego o meu caminho e a vida dos meus filhos na mão de Deus, e eu sei que tudo já está resolvido, eu sei que tudo já está resolvido, olha pessoal, eu tenho vários testemunhos, eu tenho testemunho de quando a minha mãe estava no hospital, que todos nós achávamos que ela jamais voltaria para casa, ela voltou, porque Deus é maravilhoso, eu tenho testemunho de ver o meu filho quase morrendo, e ele voltar a viver, porque Deus é maravilhoso, é por causa de mim, gente? Não, jamais, eu sou pecadora, e eu sou, eu sou um ser humano, é por causa de Deus, porque Deus é maravilhoso, e ele é perfeito em tudo que ele faz, então vou terminar esse vídeo dizendo a seguinte frase, confia nele, e tudo será feito conforme a vontade dele, e aprenda a entender a vontade dele, tem coisas que Deus faz que eu entendo? Não, eu questiono Deus às vezes, eu pergunto do motivo, da razão, e do porquê, vocês pensam que tudo que acontece na minha vida, eu acho que está maravilhoso? claro que não, às vezes eu me questiono, às vezes eu penso, meu Deus, mas por que isso tinha que acontecer comigo, só que aí que está, aí depois eu penso, Deus escolheu a mim, porque se fosse outra pessoa, será que aguentaria? Se fosse outra pessoa, será que seria forte o suficiente? Será que entenderia a vontade de Deus? Porque tudo dá-lhe glória, tudo dá-lhe graças, porque é a vontade de Deus, se fosse outra pessoa, será que aguentaria? não, viver a minha vida é fácil, gente? Não é, ser julgada por parentes, ser julgada pelas pessoas que se dizem amigas, é fácil? Claro que não, mas eu acredito nele, é ele que me dá forças, para continuar, porque se não fosse ele, eu nem estaria hoje aqui, conversando com vocês, eu sei o que muitos esperam de mim, muitos esperam me ver chorando, muitos esperam me ver assim, sem nada, muitos esperam me ver no fundo do poço, mas eu vou fazer isso, jamais, eu vou dar o gosto para essas pessoas, não, muitas pessoas querem me ver triste, não gente, o sorriso do meu rosto, ninguém vai tirar, o sorriso do meu rosto, ninguém será capaz de tirar, eu posso ficar triste por um dia, por dois dias, uma semana, no máximo, quem me conhece sabe, eu não fico triste, muito tempo, depois eu lembro que Deus existe, depois eu lembro que ele é capaz de mudar qualquer situação, porque ele foi capaz de ressuscitar Lázaro, que estava morto, três dias, três dias, três dias, imagine este Deus tremendo, que é capaz de ressuscitar um morto, depois de três dias, qual é a sua situação neste momento? você está morta? você está morto? então para para pensar, você pode estar doente, você pode ter perdido seus filhos, você pode ter perdido sua mãe, você pode estar na extrema pobreza, Deus pode mudar a sua vida, assim no estalar de Deus, é não abrir e piscar de olhos, porque este Deus é tremendo, e eu acredito nele, então gente, pessoal, confia em Deus, é só Deus que pode mudar a sua vida, ninguém pode mudar a sua vida por você, como dizer a uma criança extremamente pobre, que ela nunca conseguirá pisar em uma universidade particular, que é uma universidade só de rico, e eu estive lá, eu pisei lá, e eu terminei a faculdade lá, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu me formei lá, então assim, se para uma pessoa, que é criança hoje, hoje está pobre, e diz, eu tenho um sonho de fazer tal coisa, se eu ouvir, eu falo, eu acredito, você conseguirá, porque eu acredito no Deus, que eu sirvo, eu acredito nele, acredite nele, tenha fé, porque Deus é Deus, até o próximo vídeo, voltarei para fazer mais testemunhos, se você está chorando agora, amanhã você irá sorrir, confia nele, porque ele é o dono do ouro e da prata, se inscreva no meu canal, com beijos e tchau, beijos e tchau!